Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, beleza galera? Mais um vídeo aqui. Pessoal, eu tô aqui com um Peugeot 206. É esse Peugeot, o cliente reclamou que ele superaqueceu, né? Aí, pô, olha o reservatório. O reservatório tava seco, não tinha água. Levantei ele aqui, pessoal, ó. Olha o vazamento de água ali, ó. Olha lá, ó. Ela tá vazando toda, ó. Então, pessoal. Ah, qual o problema aqui? Essa água tá vindo da bomba de água do carro ali, ó. Provavelmente a bomba tá estourada. Ou então, vão ter alguma junto. Mas, pela manutenção que o rapaz, né? O cliente deu aqui nos carros. Não tem troca de bomba, então. Provavelmente ele vai ter que fazer a troca da bomba, beleza, pessoal? Então, você tá com seu carro aí, ó. Seu Peugeot. Tá começando a sumir água. Tá baixando água. Liga ele. Dá uma olhada por baixo. Aí, se não tem... Tá começando aí o vazamentozinho aí. Nesse caso aqui, o vazamento tá bem grande, ó. Aí, faz a troca da bomba aí. A bomba de água, beleza, pessoal? Gostou do vídeo aí, dê o like. Inscrevam no canal que não se inscreve, pessoal. Tamo junto. Valeu.